Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão nesta sexta-feira? Espero que tudo ótimo. E hoje eu trago um tema que vocês pediram muito. Acho que fiz ano passado, né, um vídeo falando dos colágenos pra pele que eu gosto mais. Ou num ano retrasado. Bem no iniciozinho do canal, mas esse ano, né, 2022, não comentei nada de colágenos orais. E é bastante pedido tanto no direct quanto aqui nos comentários, né. Então o vídeo de hoje vai ser sobre os colágenos orais que eu gosto e acho que funcionam pra pele. E depois eu vou explicar mais ou menos por que eu acho que vale a pena sim a gente suplementar colágeno. Certo? Então se faz sentido pra você, o meu conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e sim, bora pro vídeo. A primeira pergunta que todo mundo faz é mas o colágeno oral realmente funciona? Como é que é essa questão? O que que eu penso e quando eu prescrevo aqui pros meus pacientes, independente da marca que eu vou citar depois, as marcas, né, já que eu não possuo conflito de interesse com nenhuma das marcas, é o paciente não se iludir. Então o que que a gente sabe sobre o nosso colágeno da pele? Nossa pele é composta basicamente dos colágenos tipo 1 e tipo 3, tá? Ah, são esses dois colágenos que a gente tem mais, mas também vai ter um pouquinho de tipo 2 e assim vai. Mas os que predominam é o 1 e o 3. O que que muitas vezes dá impressão e os pacientes comentam e a gente vê também nos grupos e vê nos comentários, né, em relação aos colágenos orais? Mas a pessoa toma achando que a pele vai esticar, ou que é uma cirurgia plástica ou que é um procedimento dermatológico, tipo uma toxina botulínica, um botox, ou um preenchimento, ou um bioestimulador de colágeno. Não, gente! Né, a nossa produção de colágeno endógena vai ter um pículo em torno dos 26, 28, 30 anos, vamos colocar assim, já que varia muito. Após essa idade, geralmente eu recomendo a suplementação se o paciente não possui contraindicação, tá? Então vocês só vão fazer uso mediante a consulta com o seu médico, tá? Então por isso que a gente suplementa, não é pra esticar a pele, pra dar viço pra pele, não! Não é pra isso que a gente suplementa colágeno oral, tá? Tanto que a maioria das marcas eu acho que não funciona, mas que eu vou falar aqui todas tem comprovação e base científica, tá? Então quem vai tomar, tem que tomar sabendo que a gente vai tomar o colágeno oral pra repor a minha queda aí na produção do colágeno. Então vai chegar lá 28, 30 anos, eu chego no meu platô da produção de colágeno. Belezinha? Não é que ela vai despencar também, só que ela vai diminuindo a nossa produção de colágeno aí pelos fibroblastos. Por isso é importante a suplementação, é isso que vai fazer. Mas não vai impedir de eu envelhecer, não vai me tirar ruga nenhuma, tá? Eles são antioxidantes, né? A maioria dos colágenos que eu vou falar aqui, então vai ter colágeno ou verisol ou peptan, que eu acho que os dois são muito bons, até prefiro o peptan, acho ele melhor do que o verisol, apesar do verisol ter muito mais marketing investido. Mas saber que eu vou tomar vai fazer bem pra minha pele, mas não vai tirar minhas rugas, não vai me esticar, não é uma cirurgia plástica, então isso tem que estar muito claro. Tá? E é por isso que as pessoas, muitas pessoas comentam, né? Ah, eu tomo e não funciona, não tomem, porque as pessoas são muito extremistas. Não, é que as pessoas entendem o que elas querem entender. Elas não entendem a verdade e a realidade. Então, tô sendo já bem direto no início do vídeo. Se você tá pensando em assistir esse vídeo, pra tomar uma colágeno sendo que as rugas vão sumir, já para o vídeo aqui, já nem assiste, porque vai se decepcionar. Certo? Vou falar de produtos muito bons, todos com base científica, mas pra suplementar a nossa deficiência, entre aspas, de colágeno, que ocorre após os 30 anos, tá? Então isso tem que ficar muito claro, senão não faz nem sentido assistir aqui o vídeo. O primeiro produto que eu vou falar aqui pra vocês é o Nuve Colagen H.A. da Mantecorp Skin Care. Então não é um ranking, tá? Não é dos 5, 4, 3, 2, 1. Nem sei até quantos que eu escolhi aqui na minha lista. Eu acho que foram 5, acho. Vamos lá então. Então falando do colágeno da Mantecorp, foi lançado esse ano, ele não tem sabor, não tem açúcares, nada disso daí. O colágeno que eles escolheram foi o Verisol, tá? Que tem uma boa absorção, já falei que tem dois muito bons, Verisol e Pepta, né? Então a Mantecorp optou pelo Verisol. Também nesse produto, vamos falar assim, né? Que não parece que só tem colágeno e não tem só Verisol, né? Nenhum dos que eu vou falar só tem ou Verisol ou só Pepta. Então no Nuve Colagen H eu vou ter o... Me fugiu. Vou ter o Verisol, vou ter também ácido hialurônico, via oral também, né? Agora a maioria das marcas tá apostando na associação dos dois, né? Colágeno e ácido hialurônico. Vou ter as vitaminas C e a vitamina E. E vocês vão ver que vai se repetir muito essa fórmula, essa composição dos produtos que eu vou falar no decorrer do vídeo. Ah, mas por quê? Porque tanto a vitamina C quanto a vitamina E são ótimos antioxidantes, então é tão bom eu aplicar na minha pele, né? A vitamina C e a vitamina E. Até vai ter vídeo no sábado, gente, amanhã, sobre os melhores antioxidantes, tá? Tá muito show o vídeo, vocês vão curtir. Tá muito, muito, muito bacana. Eu vou falar muito da vitamina C e da vitamina E, tá? Então a vitamina C e a vitamina E são sinérgicas e elas aumentam e muito, tanto a potência quanto a absorção do colágeno. Por isso que a maioria das marcas vai colocar, logicamente, essas duas vitaminas aí. Então a gente vai ter o zinco presente nesse produto, além da vitamina A e da biotina. Primeira pausa do vídeo. Então vamos abrir um parênteses enorme aqui pra vocês. Eu gosto muito desses produtos pra quê? Eu gosto muito de nutricosméticos, que nem o pessoal fala, né? Então vitaminas, antioxidantes. E a gente acaba generalizando, falando lá os melhores colágenos. Até vai ser o título do vídeo. Ainda não montei lá, mas vai ser os melhores colágenos pra pele, na minha opinião. Na opinião aqui do doutor Alan Oste, certo, gente? Se alguém pensar diferente, tá tudo bem. Tá paz e amor pra todo mundo. Muita gente é muito radical. Ah, porque falando de tal, fala que outra é melhor. Repito, os que eu vou falar aqui, os cinco eu gosto e prescrevo. Vai depender do tipo do meu paciente, tá bom? E às vezes não passa nenhum dos cinco. Às vezes eu quero manipular e tá tudo belezinha também. Não tem uma receita de bolo, medicina, cada um é cada um e fim de papo. Mas eu gosto muito de ver o paciente de maneira holística mesmo, né? Então tanto tratamento tópico quanto procedimentos que sempre vai ter. Então se realmente eu quero um estímulo de colágeno muito intenso, a gente vai fazer um radiesse, um sculptor, um harmonicar. Um produto que vai realmente agir diretamente no fibroblasto pra sim eu ter um efeito lifting. E se o paciente tem uma facidez muito, muito intensa, vou encaminhar pro cirurgião plástico, logicamente. Mas eu gosto muito desse conceito de tratar o paciente também de dentro pra fora. Porque a nossa pele reflete muita coisa que a gente come, reflete poluição também, hábitos de vida, estilo de vida, quem faz atividade física, quem não faz, tanto que até teve o vídeo de diabetes e pele, né? Então vai ter até mais no decorrer do ano, né? Como a tireoide também influenciando a pele, todos os órgãos vão refletir na nossa pele, já que é o maior órgão do corpo e também é o mais agredido pelas agressões externas. Tá? Então eu gosto muito desse conceito e por isso que eu gosto de prescrever. Lógico que não ia faltar aqui no vídeo a linha Exímia, né? A linha Exímia toda é uma linha muito bacana, né? De nutricosméticos. E eu vou ter dois colágenos deles que eu acho muito, muito bacanas, né? O Exímia Firmalize na Quera D. É o Fortaleza que é o Quera D. Exímia Firmalize Age Complex, aquele rosinha. E eu vou falar agora no vídeo de hoje do Exímia Firmalize Aox, que foi o lançamento da marca, acho que foi esse ano que eles lançaram, ou em dezembro, por aí, foi esse ano. Então o que eu vou ter nesse colágeno? Esse já tem sabor sim, ele tem sabor tipo de frutas cítricas, mas eu acho, né, por mais que é muito pessoal, essa coisa de gosto, eu acho que o sabor dele é bacana, parece um suquinho ali, dilui na água e toma. A aposta da marca foi no colágeno Verisol também, né? Os peptídeos desse colágeno. E o booster, né, que eles chamam de antioxidantes, que vai ser a vitamina C, vai ter o hibiscos e vai ter a luteína, tá? E aí, esqueci um, e o Delfinol também. Eu gosto muito desse colágeno, um dos meus favoritos, por quê? Por causa da tal da luteína que tem ali nele. O hibiscos também eu curto pra caramba. Mas a luteína é muito boa tanto pra saúde dos nossos olhos, quanto da nossa pele, em relação à proteção, principalmente da luz visível, da luz azul, ou seja, das telas, né, computador, celular, então ajuda muito na proteção. Então eu gosto muito, sim, desse produto. Acho que a gente vê diferença, sim, na qualidade global da pele, os pacientes gostam, mas eu gosto muito da composição em relação à luteína mesmo, ter várias funções antioxidantes em outros órgãos, que não somente a pele. Vou falar agora do Ex-Plantê Mais Colágeno, é da Cristalha, foi lançado esse há pouquinho tempo, é o mais novo aí da linha. Esse colágeno eu gosto bastante, bastante. Aliás, esse produto eu gosto bastante. Achei ele super, mega, ultra completo, acho ele diferente de alguns outros, e tem um gosto também, um sabor legal. Então vamos lá. O colágeno que eles apostaram é o Peptan, e eu não falei no início do vídeo porque eu prefiro o Peptan, né, mas pelos estudos ele tem maior biodisponibilidade, ou seja, maior absorção do que o VeriSol. Tá? A diferença em PeriSol é mais conhecido, lembrando que os dois são muito bons, mas o que tem melhor biodisponibilidade é sim o Peptan, que é um colágeno suíço. Então eu vou ter Peptan, o colágeno escolhido foi esse, vitamina C, vitamina E, vitamina A, licopeno, e dois ativos muito bacanas. Um deles é o Cranberry, e o outro é as Pro-Anthocyanidinas. Aí o diferencial do Explan T. Gente, vocês não tem noção como é difícil falar esse nome. As Pro-Anthocyanidinas são o que, afinal? São antioxidantes com alta potência, tá? Então tem elevada potência antioxidante, é difícil de encontrar, não é fácil de encontrar esse ativo. É da família dos flavonoides, também as Pro-Anthocyanidinas, e é encontrada numa semente de uma uva chamada V... Como é que é o nome dessa uva mesmo? Mesmo. Vitisvinifera. Acho que é isso, mas vou verificar pra vocês. O nome dessa uva é Vitisvinifera, onde encontra então esse ativo, e tem esse nome super complexo pra falar. Então o Explan T tem um excelente colágeno, melhor na minha opinião, que é o Peptan, com excelentes antioxidantes. Então é um produto realmente muito, muito, muito bom. Lógico, o que vai estar na lista é um colágeno que eu amo, que é o Lumiere Age, tá, pessoal? Pera aí. Lumiere Age. Já, acho que na... Acho não, tenho certeza. No vídeo que eu fiz ano passado, ele ficou em primeiro lugar, né? Aqui, os cinco são legais, porque que ele é tão bacana, e realmente eu amo esse produto. Então aqui vai ter novamente o colágeno, o Peptan, ó, de novo então, colágeno suíço, biopeptídeo de colágeno, e ele é o único colágeno que tem silício orgânico. E silício orgânico é bem pra alma, é bem pra tudo, tá? Muito bem pra pele, é um baita antioxidante, então é o único desses que eu vou falar que tem realmente essa molécula. Eles escolheram o silício orgânico, não existe só um, escolheram o Nutricolin. Também vou ter vitamina C, vou ter vitamina E, zinco e manganês. Não tem sabor nenhum, então pode ir no suco, na água, como eu preferir, e realmente eu acho ele espetacular, e ele tá aqui novamente no vídeo. Gente, aqui tem um baita produto, um baita antioxidante, Fácia Prime, tá? Não confundem o Fácia e o Fácia Prime, o que eu gosto é o Fácia Prime, definitivamente, por ser mais completo, e pela composição ser totalmente diferente. Biolab é bem especialista nessa área de Nutricosméticos. Então o que eu vou encontrar no Fácia Prime? Ah, o sabor dele é de tangerina, se eu não tô enganado, é de tangerina. E o que eu vou encontrar nele? Então o colágeno também é o Peptan, então aqui dos cinco que eu falei, três são Peptan, dois só são Verisol. Ou seja, as marcas foram mais espertas mesmo em optar pelo Peptan. Então vou ter o Peptan, e a Biolab chama de Complexo Pro Skin, que é juntar a astaxantina, que eu já vou falar o que é isso daí, com o ácido hialurônico. Então também vou ter o ácido hialurônico via oral, além da biotina, vitamina C e vitamina E. E por que a astaxantina é tão bacana e eu gosto tanto? O ácido hialurônico oral é ok, mas a astaxantina é um grande diferencial aí do produto. Porque é um antioxidante de altíssima potência, produzido por alga e do grupo dos carotenoides, e faz muito, mas muito bem para a pele. Se eu quero evitar o envelhecimento, combater realmente aquilo que eu comentei num vídeo chamado Como a nossa pele envelhece, né? Então tabagismo, poluição, maus hábitos, estilo de vida e tudo mais, eu vou optar por bons antioxidantes orais e tópicos, né? E a astaxantina sim está no sarrafo lá em cima, eu falo. É muito, muito alto o poder e o potencial antioxidante desse ativo, que a Biolab colocou. Então é o único produto, assim, via oral que eu conheço que tem a astaxantina, claro, dos dermatológicos. Deve ter outros que tem a astaxantina, mas realmente faz toda a diferença, faz bem para vários órgãos, não só para a pele. E é um produtaço, principalmente para quem faz atividade física intensa, eu gosto demais desse produto. E ele está aqui no vídeo para encerrar esse vídeo aqui de hoje. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí. Foi muito pedido. Estou atendendo os pedidos de vocês, então, com os colágenos que eu mais gosto, tá? Lembrando, não é um ranking. E eu escolhi cinco que fazem parte da minha prática clínica aqui do consultório. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo.